Oi galera, sou a Gretchen, vocês me conhecem daqueles famosos sucessos Friculebumbum, Conga Conga e do Melô do Piripipi E agora nesse momento poesia, eu vou falar pra vocês a verdade da poesia dessa música Então eu vou começar contando pra vocês o conteúdo tão poético, tão maravilhoso Dessa música que é o Melô do Piripipi Oi gente, tudo bom? Eu sou a Léo Maquiadora E hoje eu fiz uma make inspirada na Tchu 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 Conga 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 Isso, na Gretchen Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como eu fiz essa maquiagem, essa transformação Se você ainda não é inscrito, já se inscreve E se é inscrito, deixe o seu like Agradeço sempre a sua visita aqui no meu canal Abre a Cura Ai, 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 uuuuuh Eu vou começar para deixar você o meu canal Conca, conca, conca Conca, conca, conca Conca, conca, conca I like to dance in every place You and me, we walk the dance Conga la conca, quiero bailar Come, come on and dance Dance with me, I get you, I run to All my love, I love you, I need you Ai, conca, yeah Ai, ai, ai Conca la conca Conca, conca, conca Conca, conca, conca Conca la conca Conca, conca, conca Ah, yeah Conca la conca Conca, conca, conca Baila la conca Conca, conca Conca, conca, conca Baila la conca Conca, conca, conca Baila la conca Conca, conca, conca Caliente, caliente, caliente Conca, conca, conca Baila la conca Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mude do dia, minha gente. Olha esta carinha. Olha esta carinha. Olha esta carinha.